Botafogo 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 É, vamos falar bastante sobre este jogo. O Botafogo, com o seu time que está se preparando para a Copa Paulista, foi até Itápolis e bateu a equipe do Oeste. O time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante nessa fase de preparação do Pantera, que será comandado pelo técnico Alexandre Ferreira. O autor do gol dessa vitória no jogo treino está hoje conosco aqui, o lateral esquerdo Augusto Ramos. Vai participar conosco hoje, ele que renovou o seu contrato, havia disputado o Paulistão deste ano pelo Pantera. Volta agora ao Botafogo, já renovou o seu compromisso e também estará no grupo que vai disputar o Paulistão do próximo ano. Mas antes, primeiro, ele será uma das referências dessa equipe nesta Copa Paulista que começa para o Pantera no dia 27 de julho, após a Copa do Mundo, a estreia contra o Mirassol fora de casa. Portanto, o programa de hoje está impedível. Eu convido você a ficar conosco durante esta próxima hora. Você reúne a sua família, está aí na festa, na comemoração pela grande vitória da seleção brasileira. Portanto, temos muitas atrações para você continuar com a sua festa e ficar sempre muito bem informado aqui na sua TV Botafogo. Pelo canal 26 NET Cidade para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Fazemos agora a nossa primeira pausa. É um pit stop rapidinho e voltamos já já. Mais para você aqui na TV Botafogo. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. The World Cup is an incredible event and Brazil promises to be one of the greatest host nations ever. We want everyone to enjoy our beautiful country and we'll have a wonderful time. But sadly, some people will use this opportunity to sexually exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is, offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. So please, protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036 e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Falei para você que era rápido. Já estamos de volta com a nossa TV Botafogo. Agora são 8 horas da noite e 9 minutos. E você sabe muito bem, nossos canais de comunicação estão sempre abertos, disponíveis, para que você nos ajude a fazer esse programa. Interaja com a equipe aqui da TV Botafogo, mandando a sua participação pelo telefone 16 32 89 9661. Você pode deixar a sua mensagem, pedir aquele abraço ou fazer uma pergunta para os nossos convidados. Tem também a nossa fanpage oficial no Facebook. Mais de 80 mil curtidas. Em sábio, até o final do ano, chegamos ao número expressivo de 100 mil pessoas curtindo as informações do Pantera. A fanpage, todo mundo já sabe, é o facebook.com.br. Você vai até lá, procure ali o tópico da TV Botafogo, deixe a sua mensagem, a sua pergunta, participe conosco da TV Botafogo, que hoje está recebendo duas pessoas especiais aqui para falar sobre o que está movimentando o dia a dia do Pantera. Começar aqui pela minha esquerda, o lateral esquerdo, o Augusto Ramos, fez parte do elenco do Pantera no Campeonato Favolista desse ano, fez uma boa campanha do Pantera. O Augusto Ramos esteve ali, dividido a lateral esquerda com o Giovani, e agora está de volta ao Pantera para disputar a Copa Paulista, sendo ali um dos mais experientes, e já tem o seu vínculo garantido para o Paulistão do próximo ano. Augusto, obrigado de atender o nosso convite, né? Primeiramente, queria que você falasse sobre essa negociação, é a sua primeira entrevista aqui para a TV Botafogo desde a sua volta ao Pantera. Como é que foi essa negociação para acertar esse seu retorno? E como é que está a sua expectativa, né? Um ambiente completamente diferente agora, trabalhando com jovens jogadores. O Botafogo tem condições de fazer mais uma boa campanha agora nessa Copa Paulista. Boa noite, Augusto. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar participando. Sobre a negociação, foi simples, porque se tratando do Botafogo, para mim, como eu tenho um carinho enorme, então, não me di esforço para poder estar voltando. E vai ser um prazer poder estar aí na Copa Paulista e no Paulistão novamente. A gente viu até durante o Paulistão, uma matéria especial que a gente fez, jogadores que começaram a carreira na escolinha do Botafogo. O Augusto foi um dos exemplos, né? Agora, uma espécie de déjà vu para você, né? Voltar a trabalhar com molecada, né? Você que teve o seu começo, os seus primeiros toques na bola na escolinha do Botafogo. É uma situação diferente? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 29. Já vão te chamar de vovô agora, né? Então, estou novo ainda. Uma situação diferente para mim, sim. Mas estou muito feliz, estou muito empolgado aí com essa oportunidade. e vou dar o meu máximo aí para contribuir com a equipe. Que legal. Daqui a pouco tem mais do Augusto Ramos, lateral esquerdo do Pantera. Ele que, como disse na abertura, foi o autor do gol da vitória do Botafogo no jogo treino da última sexta-feira contra o West Itápolis. E você vai ver os melhores momentos, o gol da partida, já já, aqui na TV Botafogo. A semana também é decisiva para o time de futebol americano do Pantera, o Botafogo Challenges, que nesse domingo vai enfrentar a equipe de Leme em jogo único. O vencedor garante vaga na fase de semifinal da Supercopa São Paulo, equivalente ali ao Campeonato Paulista da modalidade. Com muito prazer, recebemos hoje aqui a visita, a presença do Head Coach, o treinador do Botafogo Challenges, o Marcelo Vieira. Marcelão, boa noite a você. Obrigado em atender o nosso convite. Como é que está o coração aí, a ansiedade para uma semana tão importante ali, a sua primeira decisão de quartas de final, comandando a equipe do Botafogo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Obrigado. O prazer é o meu sempre de vir aqui, aceitar esse convite. Está tudo meio confuso, porque é Copa, é feriado, é isso, é aquilo, tudo junto, misturado. E para a gente, a gente acaba tendo a se encaixar também nesse calendário maluco. E ainda mais agora com o Paulista, com o Touchdown, tudo junto. Ainda bem que o Touchdown deu essa pausa durante a Copa, continuando agora no final de julho. E o Paulista já entrou nas fases decisivas, quartas de final. Leme é um conhecido nosso já, a gente pegou, a gente fez a nossa estreia contra Leme, primeiro jogo, foi uma vitória de 27 a 5. Foi aquele jogo legal para colocar o time em campo, fazer a estreia, muitos jogadores estrearam também nesse jogo. O time já rodou a primeira fase, conseguimos as seis vitórias e uma derrota, passamos a segunda fase invicto, segundo melhor time do campeonato no geral. Já deu para aquecer bastante os motores, os jogadores já estão desenvolvendo o seu jogo normal, passou aquela coisa já da estreia pelo Botafogo, pelo novo estilo de jogo que a gente está, pela nova mentalidade. E agora os playoffs, as quartas de final em si, vão encarar o Leme, que é um time também em evolução, franca evolução, tanto dentro do campeonato Paulista, como dentro da história dele. Então vamos dizer assim que é o Botafogo já com uma força consolidada de São Paulo contra um time ascendente, com um time novo, uma força nova do interior de São Paulo e vai ser um jogo muito interessante, um jogo aberto, um jogo bonito de se ver, um jogo para quem gosta, para quem quer conhecer o futebol americano, é imperdível. O jogo vai ser em Cravinhos no domingo, então o convite está feito para todo mundo que quiser comparecer, assistir um bom jogo de futebol americano, só aparecer lá às duas horas da tarde e torcer aí pelo Botafogo. A expectativa vai ser sensacional, o coração bate de uma forma diferente porque o playoff é diferente da fase regular, então é uma coisa gostosa de estar presente, os jogadores também estão muito mais confiantes, então para a gente já é um ambiente gostoso, a casa está legal e a expectativa é de pisar em campo e querer jogar logo, querer jogar porque é o que a gente gosta, jogar. E bom ressaltar também o jogo no estádio Bela Vista em Cravinhos domingo, duas da tarde e a entrada é gratuita. Entrada gratuita, só aparecer lá e torcer pelo tricolor. Que bacana, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o futebol americano, essa campanha, o time no Campeonato Paulista, a Supercopa São Paulo, fechou a primeira fase invicta, seis jogos, seis vitórias, a segunda melhor campanha, a segunda melhor defesa, a segunda melhor ataque, atrás apenas do Corinthians Steam Rollers, são as duas potências da competição, o Corinthians e também o Botafogo, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre Copa do Mundo, claro, todos acompanharam a vitória emocionante do Brasil na tarde dessa segunda-feira, vou saber dos meus convidados aqui, como é que eles viram o jogo, se gostaram, estão confiantes que o Brasil pode ir além nessa Copa do Mundo. Começando por você, Marcelo, você viu o jogo, o que você achou do Brasil, melhorou em relação à partida contra o México, mas já está da maneira como você espera? Não está igual o Botafogo ainda, está pegando, está pegando. Eu assisti o jogo, trabalhando um pouco e assistindo o jogo, e gostei, eu gostei do espírito, o espírito ainda está aquela coisa, a guerrida, o próprio fato de jogar em casa, mas o que eu não gostei, acho que é aquela velha mania, talvez do futebol brasileiro, ou até de algumas outras seleções, da falta de movimentação do time, que eu acho que prejudicou muito. Muito lançamento, né? Espaçando, o Augusto está aqui para falar até melhor do que eu sobre isso, mas o que deu para ver como o treinador foi um time parado em campo, os setores muito, muito separados, então muito lançamento, muita... A marcação não estava tão efetiva quanto o jogo do México, então acho que o primeiro tempo passou susto que não era para passar, tomamos um gol também besta, de marcação besta, acho que até pelo medo de não fazer um outro gol como a outra bola passou ali para o meio. Dos dois zagueiros, né? Exatamente. Mas acho assim, acho que o Brasil deu sorte, entre aspas, de pegar um adversário talvez não tão forte na marcação, por exemplo, como a Holanda, forte na marcação é uma saída rápida para o contra-ataque e acho que está no sinal amarelo, no sinal amarelo pegar o Chile que é perigoso, que morde forte e acho que não está ainda do jeito que a gente quer. E aí, Augusto, você viu o jogo também? O que você achou? É para ficar preocupado? O Brasil tem que melhorar bastante ainda? Acredito que está em uma crescente, em uma boa evolução e eu acho que no momento certo ali, cada jogo tem os seus detalhes também, né? Às vezes a gente cita uma situação ou outra, mas isso vai muito do adversário que enfrenta. Então, o futebol ele é apaixonante por isso, às vezes você faz um jogo brilhante, mas às vezes não consegue a vitória e às vezes você não vai tão bem como em alguns setores, algumas coisas, mas as coisas acontecem. Como o Neymar desequilibrou, fez os jogados que fez, fez os gols, então, eu acho que é isso aí, eu acho que está no caminho certo e fé em Deus aí nós vamos levar esse título. Legal, sempre com esperança, com expectativa boa, lembrando, para você que não sabe ainda, sabadão uma da tarde tem Brasil e Chile direto do estágio do Mineirão lá em Belo Horizonte. Seguindo com o tema Copa do Mundo, todos sabem também que a França está em Ribeirão Preto no estado de Santa Cruz. A gente vai começar a conferir mais imagens dos treinamentos dos franceses que no último sábado venceram um novo jogo treino realizado, os reservas da França contra o Sub-18 do Pantera. Placar de 3x0 para os europeus. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Paul Pogba abriu a contagem, o Antoine Griezmann ampliou em cobrança de falta e já nos minutos finais o Morgan Schneiderlin subiu mais que os defensores do Pantera e marcou com toque de cabeça o terceiro gol 3x0 neste jogo treino. Hoje à tarde, no domingo treinado novamente, hoje à tarde mais um treinamento, mais um treinamento fechado para a imprensa, para a torcida e nesta quarta-feira às 5 horas da tarde a França já classificada, só um desastre tira a França da próxima fase, a França encara o Equador no Maracanã, repito, quarta-feira às 5 horas da tarde. A França que está em primeiro lugar no Grupo E deve enfrentar a Nigéria. A Argentina é a primeira colocada no Grupo F e vai confirmar essa primeira colocação e a Nigéria deve ser o adversário da França na próxima fase, na fase de oitavas de final. Sempre bom lembrar, muita gente pergunta se a França vai continuar em Ribeirão Preto enquanto for avançando de fase. A informação do pessoal da França, até porque já conhece Ribeirão, toda a estrutura da cidade, principalmente do Estado de Santa Cruz, a França fica em Ribeirão até quando for a sua participação da Copa do Mundo. Se chegar até a final, vai permanecer em Ribeirão Preto, portanto, teremos mais dias com a seleção francesa permanecendo e treinando na estrutura do Pantera. Eu falava sobre esse jogo treino do último sábado, o jogo foi especial para o lateral William, companheiro de posição do Augusto Ramos, lateral esquerdo do William, joga também no meio de campo. Ele apareceu muito bem na Copa São Paulo do ano passado, marcando um dos gols da vitória do Botafogo no Comefogo, lá no estádio do rival, a vitória por 2x1. Ele era cotado até para subir para o time profissional, mas teve a infelicidade, uma contusão delicada, teve que fazer uma cirurgia no joelho direito. E nesse jogo treino contra a França do último sábado, o William voltou a jogar pela primeira vez. Não contente com isso, ainda foi premiado pelo seu esforço com uma chuteira personalizada do atacante francês, um dos atacantes franceses. O próprio William conta agora como é que foi essa recuperação e esse presente que ele ganhou no último sábado. É verdade, a recuperação foi boa do joelho, queria agradecer à equipe do Botafogo, do departamento médico, que me tratou muito bem, que a minha recuperação foi ótima, que no treino acho que não ocorreu nada de grave comigo, ocorreu tudo bem, graças a Deus. É isso aí. O que passou pela sua cabeça naquele momento em que você pôs o uniforme de jogo, de treino de jogo treino, no caminho até o estádio, até os primeiros toques na bola, foram momentos especiais? Ah, foram, vai ficar uma casa, vai pôr minha lembrança sempre, e com o presente ainda que eu ganhei, ficou maravilhoso o meu dia. Inclusive, você está com esse presente em mãos, a chuteira do Remy Cabela, que é um dos atacantes da França, foi uma surpresa para você, como é que foi toda essa negociação para conseguir esse presente? Foi, foi, mas já estava meio esquematizado já, aí eu cheguei nele e falei que eu tinha aprendido com os Benin, que é o trabalho aqui do Botafogo Intercâmbio, falam francês, falam francês, aí eles ensinaram, aí no final do treino eu fui, cumprimentei e falei, crampou, que é chuteira, eu acho, aí ele chegou e mandou esperar e falou que ia me dar, em gestos. E fora também o Remy Cabela, os outros jogadores, foram simpáticos, como é que foi esse contato que vocês tiveram com os franceses? Não, foram, foram, eles são, a gente vê assim, eles só na televisão, quando vê pessoalmente, eles são muito simpáticos, humildes, conversam, conversam assim, gestos, mas para a gente é um gesto maravilhoso. A gente pôde acompanhar, claro, são equipes completamente distintas, mas a gente vê uma França muito rápida, muito forte, foi o que vocês viram também dentro de campo, é muito difícil marcar o time deles, mesmo sendo uma equipe reserva? Sim, sim, eles são muito rápidos, o contra-ataque deles é muito bom, e eu acho que eles vão chegar longe, o time deles são os titulares, são muito bons. Quem ali você viu que chamou mais a atenção, tinha o Pogba, tinha o Griezmann, quem ali que te chamou mais a atenção, que você viu que é mais diferenciado? Ah, eu acho que é o Pogba, é diferenciado demais. O que você mais gosta nele? Ah, aquele, ah, o jeito dele agredir o adversário, ele ataca muito bem e defende muito bem, o time deles é tudo organizado, a mesma forma que eles atacam em bando e defende em bando também. Agora, William, para a gente relembrar um pouco da sua, seu histórico aqui no Botafogo, você apareceu para o torcedor na Copa São Paulo do ano passado, inclusive com um gol no Clássico Come Fogo, vitória de 2x1 do Botafogo lá no estádio do arquirrival do Botafogo. Como é que foi para você esse surgimento no Botafogo? Há quantos anos você está aqui já no Botafogo, e a sua expectativa de fato para que você volte, e agora com essa chance também na Copa Paulista possa se firmar também? As expectativas são das melhores, faz dois anos que eu já estou aqui já, todo mundo tratou bem, tudo, meus amigos, a gente tem que trabalhar, sempre trabalhando para melhorar cada dia a mais. Eu me lembro até aquela oportunidade após aquela Copa São Paulo, o Botafogo acabou não se classificando, mas você foi um dos destaques, o seu nome foi cogitado até para subir para o profissional, mas teve a lesão, como é que foi essa lesão, o que você sentiu naquele momento? Senti tristeza, mas com a cabeça erguida, sei que a maioria dos jogadores que machucaram, voltaram, voltaram bem, comigo eu levei como experiência, não é experiência, o Giovanni, do lateral esquerdo que ele machucou o joelho, e ele tratava comigo no DM, sempre falava para mim fazer a coisa certa, que tudo vai dar certo, e hoje ele foi um lateral que o Botafogo sempre está trazendo eles na casa. E a sua condução foi num treino, como é que foi? Foi no treino aqui no Santa Cruz, um lance de um dois, eu e o Vitor, fui recuperar a bola, o joelho travou, estralou, e eu caí no chão. E hoje, após essa primeira experiência, o segundo tempo do jogo treino contra a França, já não sente mais nada, tranquilo, já está totalmente recuperado, agora é só olhar para frente. É, não, está totalmente recuperado, graças a Deus, eu só tenho que melhorar a parte física um pouco, eu acho. Agora de chuteira nova vai guardar de alguma maneira? Então, eu não sei o que fazer, minha vontade é usar, mas também é uma lembrança, eu não sei quando eu vou poder ter uma dessa, e é de uma pessoa especial, essa é carinha, é de uma pessoa especial, acho que eu vou guardar. Beleza, William, valeu. Então, portanto, a participação do William, lateral esquerdo, faz parte, agora foi integrado ao grupo que vai disputar a Copa Paulista, e vai ali trabalhar juntamente com o Augusto Ramos, você conhece o William ali do contato com ele, o menino tem condições aí de se reerguer nesse momento infeliz dele, nessa contusão, você acha que ele pode, quem sabe, aí deslanchar a partir de agora, esquecer, ficar no passado, essa contusão? Com certeza, tem muita qualidade, muita condição, e deu a volta por cima aí, venceu essa lesão, está recuperado, e estamos na torcida aí para que ele vença, e estamos contando com ele. Que legal, aproveitando a participação do Augusto Ramos, lembrando a você que você pode interagir conosco pelos canais de comunicação, o telefone 16-3289-9661, e também pela nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com.br, Botafogo RP. Como faz aqui, por exemplo, o Bentin Júnior, abraço ao Bentin, ele quer saber do Augusto Ramos, quais as principais diferenças, na sua opinião, entre o grupo de jogadores do Paulistão e esse grupo da Copa Paulista. Claro, tem a diferença, questão técnica, investimento é outro, mas quais são as outras diferenças que você consegue detectar, entre o grupo do Paulistão e agora da Copa Paulista? Primeiramente, boa noite aí. Eu acho que a maior diferença é a idade, a experiência, que no Paulistão eram jogadores todos já enrodados, já carimbados por jogar profissional. Agora é uma meninada nova, que alguns ainda nem jogaram profissionalmente, então vão ter oportunidade de jogar uma Copa Paulista, que às vezes alguns pensam que é pouco, mas não é. Quando você veste a camisa do Botafogo e entra em campo, independente da competição que é, você tem cobrança, você tem que desempenhar e você vive de resultado. Então, é o que a gente procura transmitir para eles, para se preparar bem, para que a gente possa aí fazer um bom trabalho nessa Copa Paulista. Que legal, bacana. Olha só, ainda falando em Copa do Mundo, a Nação Tricolor está marcando presença em vários estádios, nas várias sedes dessa Copa do Mundo. Hoje, por exemplo, na transmissão, transmissão oficial da FIFA, nós vimos durante vários momentos torcedores com a bandeira do Botafogo. Muita gente foi ao estádio, lá em Brasília, o estádio Nacional Maré Garrincha e mostraram a bandeira do Botafogo. E tantos outros espalhados pelas 12 sedes desse Mundial estão na campanha Copa Tricolor. Hashtag Copa Tricolor. Você faz a sua foto, faz o seu registro com a camisa do Botafogo, com a bandeira do Botafogo em frente a algum estádio, dentro do estádio. Ou você, que não teve tanto dinheiro assim, teve que ficar aqui em Ribeirão Preto, em frente à televisão, com seus amigos, com os familiares reunidos, assistindo algum jogo da Copa, faça como tantos que registraram esses momentos e mandaram as fotos pelo Facebook com a hashtag Copa Tricolor. A gente vai começar a acompanhar agora alguns torcedores que já estão aí na nossa fanpage, que agora estão sendo mostrados também aqui na nossa página. Alguns grupos de torcedores do Botafogo confraternizando com colombianos. O Rafael Busnado reunido com toda a galera da Colômbia, um jogo da Colômbia, do Mundial, tantos outros que participaram também. Vamos pular para as próximas páginas. Esse aí é o Geraldo Rocha, está em vários estádios desse campeonato da Copa do Mundo. Esse aí em frente ao estádio Beira Rio, lá em Porto Alegre, grande Geraldo Rocha, mais torcedores participando agora. A família reunida, essa aí é a família reunida em mais um estádio de Copa do Mundo. É o Felício Ferrioli, o José Messias e também o Felipe Eduardo Garcia. Tiraram essa foto todos juntos, bacana, a família reunida, os amigos assistindo aos Jogos Mundial. Mais uma foto aí para você de dentro do estádio. Tanta gente participando, o Felício Ferrioli mais uma vez ao lado ali do José Messias, lá de dentro do estádio. Felício mais uma vez com um torcedor colombiano, mais participações agora para você curtir. Essa aí também, acho que em frente ao estádio Mané Garrincha. Vamos ver quem são esses torcedores que tiraram essa foto. Aqui o Felipe Eduardo Garcia e o Carlos Antônio Garcia acompanharam Colômbia e Costa do Marfim em Brasília. Vamos voltar para cá, Arfim? Faça como esses torcedores que mandaram as fotos, repito, pelo Facebook. Vai no Facebook, tem uma foto legal com a galera reunida, no estádio, em frente ao estádio, ou assistindo ao jogo em um bar ou em casa com a sua família, mande pelo Facebook com a hashtag Copa Tricolor e a gente vai mostrar para você aqui na TV Botafogo e também, claro, vai ser colocada na nossa fanpage oficial no Facebook. Oito horas da noite e trinta minutos, meia hora de programa, a gente faz agora a nossa última pausa. Na sequência, tem jogos regionais, o jogo treino do Botafogo e, claro, também mais do Botafogo Challenges ao vivo conosco aqui na TV Botafogo. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. A World Cup é um evento incrível e o Brasil promete ser uma das grandes nações de hostessão ever. Nós queremos todo mundo gostar de gostar de nossa cultura e de ter uma maravilha. Mas, infelizmente, algumas pessoas will use this opportunity to sexually exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often, kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe, and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. so please protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 Apoio. Botafogo Futebol Clube. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço Kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente de Vagas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036, e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão, é coisa séria. 8 horas e 34 minutos, estamos de volta ao vivo pelo canal 26 NET Cidade com a TV Botafogo. Hora e vez de trazermos aqui mais uma oferta imperdível do Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Botafogo. Essa que foi um sucesso de vendas. Trouxemos na última semana as camisas comemorativas do Brasil com o escuro do Botafogo. Esse é o modelo infantil. Está aqui no detalhe com o Felipão trazendo para a gente. Modelo para criançada, torcer uniformizada com o Brasil e com a marca do Botafogo, com o escuro do Botafogo. E também temos a camisa para você, papai, mamãe, adulto, adolescente, quer torcer, lembrando sempre do Botafogo, que está aqui postando para você. A semana passada a gente mostrou na segunda-feira aqui na TV Botafogo, na terça, esgotou, foi tudo vendido, foi impressionante a movimentação que teve no Pantera Shop. Foi pedido uma nova remessa. Essa aqui, o detalhe com o escudo, dá para ver aqui, é bordado, igual a minha que eu estou usando aqui agora. Um escudo bordado, bem bacana, aqui um detalhe diferenciado. Essa camisa, modelo infantil ou modelo no tamanho adulto, digamos assim, PMG, GG, além do GG, essas camisas a R$45,00, cada uma dessas. Um preço bem bacana para você seguir torcendo pelo Brasil, sem esquecer claro do Clube do Seu Coração, o nosso Pantera. Lembrando também que no Pantera Shop já estão à venda os passaportes para a Copa Paulista, preço de apenas R$50,00. Você garante a sua entrada, o seu direito de entrar ali em todos os jogos do Botafogo em casa, nessa Copa Paulista. Lembrando que o passaporte, por enquanto, é vendido apenas, o pagamento é feito apenas nesse momento com o dinheiro em espécie. O horário de funcionamento do Pantera Shop, sempre é bom lembrar, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, e das 13h30 às 18h, aos sábados, das 9h ao meio-dia. Telefone para quem quiser mais informações, pode ligar amanhã e procurar a Erika, o 3234-2474. As vendas também são feitas pelo site www.panterashop.com.br. 8 horas 36 minutos. Deixa eu saber aqui do nosso Marcelo Veira, o Head Coach, o treinador do Botafogo Challenges. nesse clima, teremos decisão de quartas de final no Challenges contra o Empire Lame Lizards, no próximo domingo lá em Cravinhos. Eu estava com a campanha aqui do Botafogo, como a gente disse no comecinho, seis jogos, seis vitórias, um saldo positivo de 244 pontos, o ataque marcou 244 pontos e sofreu 40 pontos a equipe. Segundo melhor ataque, segundo melhor defesa, o time só ficou atrás do Corinthians e Sting Rollers. E claro, a pergunta não pode ser outra, né? O Corinthians e o Botafogo são os principais favoritos ao título da Supercopa São Paulo? Estão em pé de igualdade ou tem algum time que pode estragar a festa desses dois, hein, Marcelo? Ah, Luiz, é difícil não dizer que o Botafogo e o Corinthians estão aí um ou dois passos à frente ainda dos outros times de São Paulo. Porém, o que é legal ver, tanto na edição passada como nessa edição também, é o crescimento que vem tendo outros times com histórias até recentes também, aí com dois, três anos no máximo de formação do time, crescendo de uma forma estruturada, organizada, formando times competitivos e hoje chegando aí a playoffs, essa nova geração é que faz com que a gente melhore cada vez mais. Por quê? Hoje um tropeço pode significar uma eliminação e é tudo que a gente não quer, não adianta a gente ser favorito, carregar um favoritismo, carregar um nome forte, porque passado não ganha jogo, né? Pesa a camisa, pesa, pesa o nome, pesa, mas dentro de jogo, dentro de campo é o que se decide. A gente sempre começa, eu costumo passar sempre para os jogadores isso, entramos em campo, o placar está 0x0, e se a gente não jogar o que a gente pode jogar, o que a gente se comprometeu a jogar, hoje não tem mais time que não sabe o que fazer com a bola, usando a expressão aí, do futebol não tem mais bobo. então vem para cima assim, e são times que dão o jogo, como eu falei antes, por exemplo, o time de Leme é um time que joga um futebol americano legal, forte, rápido, pontua bem, tem uma defesa esperta, então se bobear, eles vêm e tomam o lugar e vão para a decisão e vão honrar bem, vamos dizer assim, o esporte. Mas ainda eu acho que o nosso jogo prevalece, tanto do Corinthians como do Botafogo, são jogos mais consolidados, jogos mais fortes, jogos mais físicos, a gente tem uma parte técnica e tática já um pouco mais complexa que eles, já tem um dinamismo maior e a própria quantidade de treino que a gente tem, o profissionalismo envolvido dentro ainda continua, vamos dizer assim, tendencionando esses times. O bom que serve como exemplo, esses times miram a gente para alcançar bons resultados e é bom que a gente também não pode dormir em serviço, tem que continuar sempre um trabalho bem forte para bater o que esperam da gente. Então o Botafogo e o Corinthians lutam não só para a manutenção do nome, mas também para bater no mínimo a expectativa. E é uma pressão a mais quando você joga tendo que honrar pelo menos o favoritismo. Porque um time que de repente vem para o playoff que é surpresa, ele está lá como franco atirador. Qualquer resultado é bom. Agora para a gente não, se a gente ganha de um pouquinho menos a tanto, está jogando bem, caiu o time, não dá, mas afinal acho que se tudo correr bem e lógico se a gente ganhar em campo, então a gente tem Leme, passando Leme tem ou Vinhedo e Sorocaba que são dois times muito bons, jogam bem duro, seria uma semifinal e passando-se dessa fase também, aí provavelmente o Corinthians vem do outro lado e aí há um enfrentamento novamente o terceiro ano seguido entre Botafogo e Corinthians. É o nosso grande adversário aqui em São Paulo, ainda é a nossa pedra do sapato, acredito que hoje a gente está muito mais preparado para pegar o Corinthians como a gente já pegou no válido pelo brasileiro no final de maio, a gente já estava com o time já num nível razoável, o resultado acabou sendo não favorável para a gente, hoje a gente está mais preparado, hoje a gente está mais forte, o time já está mais entrosado, está correndo em campo, está mais forte em campo, então o resultado da final, se caso for Botafogo e Corinthians, tem tudo para ser diferente do que dos outros dois anos passados, acho que esse ano aqui a gente pode brigar sim com chances reais do título paulista e passar e desbancar o Corinthians. Vamos conferir, vamos ficar na torcida, seguindo com outros spots que o Botafogo também participa, vamos conferir agora o pódio, o Botafogo foi campeão de maneira antecipada dos jogos regionais com a sua equipe de ciclismo, confirmando o favoritismo, a conquista desse título foi no último domingo, a equipe dominou o pódio na prova por pontos, o Michel Fernandes foi o vencedor, Rodrigo Nascimento ficou em segundo e o Thiago Nardinho terceiro, o Giovanna de Oliveira ainda conquistou a quinta colocação e as mulheres também estão fazendo bonito, no domingão também tiveram vitórias, a Isabela Lacerda venceu a prova por pontos, com a Renata Lopes em segundo e a Jimena Estoco em terceiro, confirmando o pódio 100% Ribeirão Pretano, com os resultados, a equipe chegou a 18 medalhas conquistadas em três dias de provas, foram oito de ouro, seis de prata e quatro de bronze, as competições de ciclismo terminam amanhã terça-feira com a disputa da prova de mountain bike, portanto, os jogos regionais com boas vitórias para a equipe de ciclismo, mas que na base, olha, não começou muito bem para o Botafogo não. No futebol, o Botafogo não começou bem a competição nos jogos regionais, futebol masculino, o Botafogo foi com a sua equipe sub-17, lembrando que essa categoria é para atletas até 21 anos de idade, o Botafogo optou por ir com a equipe sub-17, até como forma de preparação para a Copa São Paulo de futebol júnior na próxima temporada e que muitos garotos do sub-20 estão hoje integrando a equipe profissional. A gente começa a conferir agora os melhores momentos dessa partida no estádio da Atlética lá em Araraquara, você percebe um estádio, não é estádio, não é o campo, não tem nada de estádio, é um campo lá, com um gramado péssimo, condições precárias, mas infelizmente isso acabou fazendo a diferença, a gente vai ver daqui a pouquinho o gol que o Tales acabou tomando, o morrinho atilheiro atrapalhando bastante o bom goleiro do Botafogo, o Tales. Aí no lance, o Tales foi para dar o tapa na bola, bateu no chão, subiu e tirou ali do alcance do goleiro botafoguense, o gol marcado pelo Ian, marcando o gol do Batataz, repito, com atletas da categoria sub-20, sub-21 e o Botafogo com meninos na categoria sub-17. Aí o Batataz tendo outras oportunidades, para tentar chegar, tentar aumentar a contagem, o Batataz é vestreado no domingo, um empate em 0x0 contra a equipe de patrocínio paulista e o Botafogo, joga amanhã contra essa equipe de patrocínio paulista e joga por uma vitória simples para passar a próxima fase. A chave tem três equipes, Botafogo, Batataz e patrocínio paulista e os dois melhores garantem a passagem à fase seguinte da competição. Portanto, basta uma vitória do Botafogo contra o patrocínio paulista, o Batataz já está classificado, já garantiu a sua passagem à próxima fase, o jogo acontece amanhã, nesse mesmo campo, às 10 horas da manhã e claro, a TV Botafogo, o departamento de comunicação do Botafogo, estará lá presente para conferir todas as informações, os destaques e as informações dessa partida. Após o jogo, esse jogo, a derrota do Botafogo para o Batataz, o repórter Rogério Morotti conversou com o capitão Igor Félix e também com o técnico Rodrigo Fonseca. A equipe sub-17 do Botafogo estreou com derrota na manhã desta segunda-feira nos 58º Jogos Regionais que estão sendo realizados aqui na cidade de Araraquara, perdeu para a Batataz com gols, 8 minutos do primeiro tempo. Amanhã, se quiser se classificar, o Botafogo vai ter que vencer Patrocínio Paulista também aqui na cidade de Araraquara. Estou aqui ao lado do técnico Rodrigo. Rodrigo, o que aconteceu? A equipe no primeiro tempo teve dificuldades, no segundo melhorou um pouco, mas não conseguiu um resultado, nem um empate que seria melhor até para buscar a classificação amanhã. Amanhã só a vitória interessa, né? Exatamente. Acho que o início nosso não foi bom. Nos primeiros 15 minutos a equipe não conseguiu jogar, a equipe do Batataz é uma equipe sub-20, veio com muita força, veio na pegada, nossa equipe sentiu um pouco até onde acabou tomando o gol rapidamente. No segundo tempo, a equipe criou um pouco mais de personalidade, pôs essa bola no chão, envolveu o adversário, mas infelizmente não conseguimos o empate. Agora é pensar já no próximo jogo, que hoje serviu de aprendizado, porque você jogar com uma equipe sub-20, nossa equipe com jogadores de 17 até jogadores de 16 anos na força é muito diferente. Principalmente quando você divide as bolas, o pessoal do Batataz estava levando certa vantagem. Mas no segundo tempo, quando começou a tocar essa bola rápido, saiu do confronto, conseguiu criar oportunidade de gol, mas infelizmente não empatamos. Bom, e é bom lembrar isso, não é uma desculpa, mas a competição é sub-21. O Batataz veio com a sua equipe sub-20 que disputa o Campeonato Paulista e o Botafogo, até por questão de condições, trouxe a equipe sub-17. Outra coisa que não ajuda é o gramado também, né? O pessoal vai ver o gol que o Thales tomou sem culpa nenhuma. Na frente de cada gol tem quase 30, 40 centímetros a mais, mais alto do que o gramado, né? Fica difícil assim também, né, Fonseca? Principalmente saindo atrás, né? Infelizmente, né? Você vê a bola estava na mão do Thales, uma jogada normal. Quando eu já pensei que ele ia pegar a bola para sair jogando, a bola quicou no morrinho e acabou passando sobre as suas mãos. E ao contrário da gente, né? Quando nós fomos fazer um gol, a bola pegou no morrinho e saiu de dentro do gol. Então o morrinho acabou prejudicando a gente tanto no ataque como na defesa. Mas, como eu já disse, serve de aprendizagem. Os meninos no segundo tempo teve personalidade, encarar jogadores de 21 anos de igual para igual. Agora já pensando no patrocínio que a gente tem que vencer para seguir na competição. É, e outra coisa também, né? Você assistiu Batatais e Patrocínio que empataram no domingo. Você chegou a ver esse empate por 0 a 0. O que você espera da equipe de Patrocínio Paulista? Olha, realmente eu não conheço nada. Nós não estávamos aqui ainda. Se eu estivesse, com certeza eu teria vindo ver a partida. mas o que me passaram é que é uma equipe que joga atrás, se defende bastante. O pessoal do Batatais estava falando comigo que infelizmente no jogo contra eles perderam as 4, 5 oportunidades claras de gol. Assim, acabou empatando 0 a 0. Mas agora a gente tem que já pensar nesse jogo, colocar o time para frente, colocar com personalidade para buscar essa classificação. A gente sabe que é difícil, principalmente depois, a gente com uma classificação cruzar com equipes mais pesadas ainda. mas é um aprendizado para levar para o Campeonato Paulista porque nessa segunda fase a gente pode, sim, com jogadores sub-17, encontrar esse peso dentro do campo. Então já vai sendo aprendizado para cada atleta. O que a equipe apresentou no segundo tempo? Te conforta um pouco mais? Acha que melhorou bastante se apresentar esse futebol tem condições de vencer e se classificar? Sem dúvida. O futebol do segundo tempo envolveu o adversário. Conseguimos jogar dentro do campo do adversário os 30 minutos. Praticamente, o Tales foi o mero espectador no segundo tempo. Então espero que se manter esse nível de apresentação, essa dinâmica de jogo do segundo tempo contra o Patrocínio, com certeza sairá vencedor. Bom, estou aqui com o capitão da equipe sub-17 do Botafogo, Igor. A equipe teve dificuldades para buscar o empate, né? No segundo tempo teve volume de jogo, criou várias oportunidades, mas dá para classificar ainda? Dá para vencer o Patrocínio amanhã e seguir avante nos Jogos e Jornais, Igor? Com certeza. A gente sempre vai com o intuito de vitória, né? Nossa equipe é uma equipe forte, o gramado não ajuda, às vezes a arbitragem não muito, quando se diz, experiente, como é na Federação Paulista, como a gente está acostumado a jogar, mas é sempre ter o intuito de vitória e seguir em frente. O Botafogo está aqui com uma equipe sub-17, jogou contra o Batatais, que é uma equipe sub-20. Vocês sentiram isso também, um pouco mais de experiência da equipe adversária ou você acha que não? No segundo tempo, o Botafogo cresceu, até poderia, se tivesse empatado, não teria roubado nada do Batatais, vamos dizer assim, mereceu o empate e o Botafogo. É, que nem você falou, os caras são mais experientes, sim, são mais fortes fisicamente, mas a nossa equipe, sim, bateu de frente com eles e somos fortes o suficiente para ter ganhado o jogo, mas, é, a partida foi como foi, né? O gramado não ajudou, às vezes, os montes que tem no meio, buraco, temos o Túlio, que acabou machucando nos buracos desses, mas a nossa equipe, é uma equipe muito forte, creio que amanhã a gente chega bem para classificar. Obrigado, então, ao zagueiro Igor Félix, como ele disse, o Botafogo volta a jogar amanhã, nesta terça-feira, novamente, aqui na cidade de Araraquara, o local e o horário ainda não estão definidos, mas precisará vencer a equipe de patrocínio paulista para seguir avante nos jogos regionais. Aqui de Araraquara, Rogério Morotti para a TV Botafogo. Bom, e logo após a reportagem feita pelo Rogério Morotti, a organização dos jogos regionais, que de organizada não tem nada, resolve a tabela sempre na madrugada quase do dia seguinte, uma confusão toda, tudo em cima da hora, marcaram o jogo para amanhã, 10 da manhã, nesse mesmo campo da Atlética, Botafogo tentando superar os morrinhos, os buracos e o time do patrocínio paulista com uma vitória simples se garantir na próxima fase do torneio. Agora, a gente vai para o time profissional, que na última sexta-feira surpreendeu a muita gente, foi lá em Itápolis, estádio dos Amaros e bateu o time do Oeste que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai ver aí que o gol saiu logo no comecinho da partida desse que está conosco aqui hoje nos estúdios, o Augusto Ramos, que muita gente tem falado que bola parada é com ele. Olha ele aí, o Cris, rapaz, ele passa uma fome para fazer pênalti, que é impressionante, adora fazer um pênalti, fez lá, e o Augusto Ramos marcou de pênalti. O pessoal está falando que você vai ser o homem da bola parada do Botafogo. É verdade mesmo? Já assumiu essa responsabilidade? É, eu tenho essa característica de bola parada, sempre desde as categorias de base, sempre procurei trabalhar bastante e todas as equipes que passei, sempre quando tem oportunidade, sou um dos homens da bola parada e acredito que vou você sim, mas não só eu, como outros também, temos o Vitinho, temos outros companheiros aí que também batem bem na bola e vamos treinar bastante aí para poder estar ajudando. O time atuou nesse jogo treino começando com o João Lucas, o Arnaldo, o Carlos Henrique, o Igor e o Augusto Ramos, que está conosco aqui hoje, Jimenez, Baratela, Sidney e Alex e no ataque Kaique e Caio e melhorou bastante, né, Augusto, em comparação com o jogo contra o Pirassununguense, tendo um volume de jogo nas chances criadas contra um adversário mais qualificado, melhorou bem, né? Ah, com certeza, tivemos uma uma bela evolução de uma semana para outra e levando em conta também as condições, né, do campo, né? Também não é muito bom, né? É, o Pirassununga também, as condições não eram das melhores, então prejudicou um pouco o jogo, a posse de bola, agora contra o S já conseguimos desempenhar bem, fazer um bom trabalho e eu acho que é isso aí, desempenhar bem para estar numa crescente e chegar bem na competição. E até você percebe que a maioria das chances criadas foram do Botafogo, né? Você surpreendeu toda essa ação do Botafogo, né, com o time ainda em formação, o Ferreira ainda tentando encontrar o jeito ideal, a escalação ideal para o Botafogo, foi uma surpresa até para vocês, jogadores? É, com certeza, não adianta eu falar que já esperava, que ia chegar lá, que ia vencer, que íamos aí durante uma boa parte do jogo ser superiores como fomos, mas a gente fica feliz ver que o trabalho está acontecendo, está dando certo e é como eu disse, vamos continuar trabalhando firme aí para estar crescendo e chegar firme na competição. O time do Oeste que tem vários, né, ex-Botafogo, além do Cris, que adora fazer um pênalti, né, tem o Henrique Matos, o César Gaúcho estava machucado, não participou do jogo, o Alex Silva, o Borebi, vários ex-botafoguenses que estiveram nessa partida. Lembrando, sexta-feira agora tem o Uberaba, né, lá no estádio Federico Dalmasso, mais um teste importante, né? Com certeza, na sexta-feira temos mais um teste importante aí para a nossa preparação, vamos treinar firme aí durante a semana para, com fé em Deus, poder fazer mais um bom jogo-treino aí nessa preparação para a Copa Polis. Bom, e ainda lá em Itápolis, o Rogério Morotti retorna agora, ele ouviu a palavra do comandante botafoguense, o técnico Alexandre Ferreira. O Botafogo venceu o Oeste de Itápolis na tarde desta sexta-feira aqui no estádio dos Amaros, na cidade de Itápolis, por 1 a 0 em jogo-treino. Estou aqui ao lado do técnico Alexandre Ferreira. Ferreira, gostou da apresentação da vitória? Gostei da apresentação, eu acho que é importantíssimo para o atleta, eu bato muito nisso, sempre procurar a vitória. A movimentação foi boa, a gente teve a oportunidade de abrir o placar logo no começo do trabalho, mantivemos um bom ritmo, pudemos fazer algumas experiências, que é esse o intuito dessas atividades. E no final, posso colocar que sai satisfeito em relação à partida. O Oeste jogou com a equipe titular, uma equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez uma boa partida, criou muitas ocasiões de gol, mereceu a vitória. Mostra que o Botafogo está no caminho certo, faltando um mês para o início da Copa Paulista, Ferreira? Olha, eu acho que é essa a ideia, mesmo a gente estando nesse período ainda que a gente aprimora a parte física, que a gente entra no trabalho técnico e começa a dar um padrão tático, mesmo observando alguns jogadores para que a gente possa montar esse evento, montar esse plantel, como eu coloquei, a gente sai satisfeito e sem dúvida é o caminho certo sim, porque a gente já nota que os meninos já adquiriram um pouquinho daquilo que foi passado durante esse curto período de treinamento. O que você mais gostou e aquilo que ainda está precisando melhorar nesse último mês de trabalho, Ferreira? Era natural que tivéssemos alguns erros por questão física, como eu coloquei, há pouco tempo de trabalho ainda voltado a questões táticas, porém eu acho que a questão da motivação, a questão do querer, que eu coloco que é um grande diferencial e isso eles tiveram hoje de sobra. E ainda você tem mais quatro jogos treinos até na estreia da Copa Paulista. enfrenta o Oeste lá em Ribeirão Preto, dois jogos contra o Uberaba e também a equipe do Guariba. É o suficiente para chegar no ponto ideal na competição, Ferreira? É, foi o que a gente pediu, o máximo de jogos possível para que a gente possa trabalhar forte, para que a gente possa dar ritmo para essa equipe, ritmo em relação até ao que a gente trabalha durante a semana. A gente acaba tendo um amistoso por semana até o início da competição e penso que para a gente será o ideal para que a gente possa chegar bem no primeiro jogo. E na questão de elenco, elenco fechado ou você espera reforço o torcedor quer saber? Vem mais alguém ainda, Ferreira? A gente tem um grupo muito jovem, né? Porém, demonstrou um grupo com qualidade, porém é natural dentro desse processo da evolução desse jovem na montagem do time que a gente tenha jogadores um pouco mais experientes para que possa estar até ajudando no desenvolvimento desses meninos. É natural que venha um ou outro jogador sim. Até porque as equipes que se preparam para a Copinha, tirando uma ou outra, a casa do São Bernardo que vai defender o título ano passado, a maioria são formadas por jogadores jovens, né Ferreira? O Botafogo está entrando também nesse hall de equipes que vão apostar na juventude, até porque a Copinha é uma competição deficitária, cada vez mais difícil tocar futebol no interior de São Paulo, principalmente no segundo semestre. E o Botafogo tem feito um trabalho excelente em relação à base, né? Recentemente foi vice-campeão paulista, teve um bom resultado também com o Sub-17. Então, nada mais natural do que estar colocando, estar dando oportunidade para esses jovens atletas. E, como eu coloquei, é natural que o atleta mais experiente possa ajudar na desenvoltura desses jovens atletas, né? Então, é o que a gente pensa. Como outras equipes que estão colocando jovens, jogadores, o Botafogo tem esse segmento, tem um trabalho forte na base e tem que ser utilizado dessa maneira. Bom, e assim nós estamos chegando ao final dessa TV Botafogo. A gente agradeceu demais aqui ao Marcelo Vieira, o treinador do Botafogo Charngers e, claro, que ele tenha uma ótima sorte nesse domingo nas quartas contra o time de Lema. Marcelão, obrigado. Obrigado, Luiz. Tudo de bom para vocês. Com certeza vamos representar bem no final de semana. Augusto Ramos, lateral do Pantera. Boa semana de trabalho para você. E também uma boa sorte, né? Sexta-feira, jogo treino contra o Beraba lá no Sertãozinho, no estádio Federico Dalmaso. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a todos. Foi um prazer poder estar participando. Agradeço muito o convite. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Segunda-feira, oito horas da noite, estaremos de volta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho